O Ministério da Educação desbloqueou mais de 1.300 bolsas de mestrado e doutorado oferecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. São muitos anos de estudo e dedicação e de repente a notícia de que a bolsa para continuar a pesquisa não estava mais disponível, isso para quase 4.800 estudantes. Depois desse susto, um alívio para quem busca cursos classificados como de excelência, com notas 6 e 7. O Ministério da Educação garantiu que essas vagas ficarão novamente disponíveis. Ao todo, 1.324 pesquisadores que tiveram o benefício congelado por três dias não irão perder o auxílio. Mas para quem coordena pesquisadores e oferece essas vagas, não é uma decisão para se comemorar. É muito complicado você trabalhar sabendo que todo esforço, tudo que você está desenvolvendo pode ser descontinuado de uma hora para outra. Em uma transmissão pela internet, o Ministro da Educação usou chocolates para explicar o corte das verbas das universidades. E a gente está pedindo simplesmente que três chocolatinhos, três, desses cem chocolates, três chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa para comer depois de setembro. Para deixar que as universidades estão preservadas, não existe terror todo. Apenas deixamos de lado para poder construir mais tarde de acordo com o andamento da nossa economia. No Rio de Janeiro, estudantes de universidades públicas fizeram protesto na Cinelândia contra o bloqueio no orçamento das instituições de ensino superior de todo o país. E aí E aí E aí Obrigado.